Final de ano no Getuspe. Matricule-se e ganhe outro curso. Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje vamos falar do controle repressivo de constitucionalidade e de quais poderes podem realizar. Muito bem, no bloco anterior nós vimos o controle preventivo. Vimos que o controle preventivo é aquele realizado antes da vigência e pode ser realizado pelo Poder Legislativo, CCJ, Executivo, Veto Jurídico e Judiciário, mandado de segurança impetrado por parlamentar perante o STF. Já o controle repressivo de constitucionalidade, ele acontece posteriormente à vigência da lei e ele tem por objetivo expulsar, perdão, do ordenamento jurídico a norma que foi aprovada, que está vigendo, mas que é incompatível com o texto constitucional. Então, o objetivo é retirar a norma incompatível com a Constituição do ordenamento ou do sistema jurídico. O controle preventivo, ele também, perdão, o controle repressivo, ele também pode ser feito pelos três poderes. O controle repressivo pode ser feito pelo Legislativo, pelo Executivo e pelo Judiciário, apesar de um tanto quanto polêmico na doutrina, a possibilidade aí do Executivo realizar controle repressivo. Muito bem, vamos ver então quais são esses momentos e o que a doutrina tem para questionar nesses posicionamentos. O controle, então, repressivo, ele poderia ser feito excepcionalmente pelo Legislativo e Executivo. E eu gostaria que você entendesse a lógica. Você fala assim, professora, por que que excepcionalmente o Legislativo e o Executivo realizam controle repressivo? Você tem que pensar o seguinte, depois que o ato já está vigendo, o Legislativo e o Executivo não atuam mais. Não tem mais sentido falar de que eles têm um papel. O ato está valendo e agora, depois de vigente, quem acaba analisando é o Judiciário de forma típica. Mas existem previsões constitucionais que permitem, por exemplo, a intervenção do Legislativo, mesmo depois do ato já estar vigendo. Vamos lá então. Quais seriam as possibilidades de controle repressivo pelo Poder Legislativo? E o Poder Legislativo poderia realizar controle repressivo de constitucionalidade em três situações distintas. Primeira situação, artigo 62 da Constituição, medidas provisórias. Então, todas as vezes que o Congresso Nacional rejeita uma MP, ele estaria realizando controle repressivo. Aí você fala, mas professora, por que controle repressivo? Porque a medida provisória, ela já começa a produzir efeitos no momento em que é publicada. Quando o Congresso vai analisar, ela já está vigendo. Então, se ele rejeita, ele está controlando a constitucionalidade de um ato que já vigia. E isso pode ser visto como um controle repressivo e não preventivo. Segundo a possibilidade, é o artigo 49, inciso 5 da Constituição. Esse é importantíssimo. O 49, 5 da Constituição, ele vai falar que compete exclusivamente ao Congresso Nacional, Congresso Nacional, sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem a delegação dada pelo Congresso. A ideia aqui é a seguinte. O executivo, o chefe do executivo, o presidente da República, pode receber delegação ou atribuições que em tese não competiriam a ele. Ok? Essa delegação, então, essa temática não compete a ele. Mas ele pode receber essa delegação. Exemplo, lei delegada e 2, no decreto autônomo independente, em que ele está literalmente atuando ali nos limites do que a Constituição estabelece. Se por algum motivo o executivo está fazendo algo de forma excepcional, como editando uma lei, que aí no caso é a lei delegada, ou editando um decreto autônomo independente, ele não pode ir além do que a própria Constituição autoriza e que a delegação permite. E se ele for além? E se ele exorbita e se ele extrapola os limites da delegação? Poderia o Congresso sustar este ato que vai além do que poderia? Ato de quem? Do executivo. Então, o executivo vai além do que poderia ter ido. O que o legislativo pode fazer? Sustar. Como esta delegação, como este ato que o executivo está realizando, está limitado pelo texto constitucional? Esse ato de sustar pelo legislativo seria uma forma de controle de constitucionalidade. E, por fim, a possibilidade que o Tribunal de Contas tem de reconhecer a inconstitucionalidade, no caso concreto, de um dispositivo normativo em face da Constituição. Cuidado aí, o Tribunal de Contas não é órgão jurisdicional. Só que há a possibilidade dele analisar, no julgamento das contas, com base ali no artigo 70 e seguintes da Constituição, a compatibilidade de uma norma em face da Constituição e, assim, realizar o ato que lhe compete. Então, esse reconhecimento de inconstitucionalidade, no caso concreto, no momento do julgamento de contas pelo legislativo, também seria uma forma de controle repressivo de constitucionalidade, apesar do Tribunal de Contas não exercer atividade jurisdicional. Ok? Então, três momentos do legislativo. Primeiro momento, medida provisória. Segundo momento, sustar atos do executivo que vão além da delegação ou exorbitem o poder de regulamentar. E três, o reconhecimento da inconstitucionalidade do ato em face da Constituição pelo Tribunal de Contas. O executivo pode realizar controle repressivo de constitucionalidade? Sim, aqui é muito polêmico. Para alguns, poderia. E o chefe do executivo, no caso, iria determinar a não aplicação da lei por entendê-la inconstitucional. Na verdade, a administração pública não obedece à lei porque a lei tem um fundamento inconstitucional ou é incompatível tecnicamente com a Constituição. Alguns dizem que não poderia o chefe do executivo deixar de dar cumprimento à lei, mesmo que ela seja inconstitucional, porque é ele, com base na legalidade, incumbe aplicar a lei em ponto final. E não analisar, fazendo um juízo de mérito, de discricionalidade do conteúdo em face da Constituição. Mas, atualmente, há uma corrente muito forte admitindo, sim, a possibilidade do executivo analisar a inconstitucionalidade da lei no caso concreto. Então, o legislativo, três possibilidades. O executivo, essa possibilidade que, tecnicamente, seria não cumprir a lei, fundamentando o não cumprimento à inconstitucionalidade. E o judiciário, que realiza, tipicamente, o controle repressivo, tipicamente, em dois momentos ou de duas formas. Então, o controle repressivo pelo judiciário é um controle misto. Controle misto, chamado de controle difuso ou controle concentrado. Ou seja, o poder judiciário, que realiza, tipicamente, controle repressivo de constitucionalidade, no exercício de sua atividade jurisdicional, tem dois momentos, ou dois sistemas, ou dois modelos. O sistema difuso e o sistema concentrado. O sistema difuso, também chamado de americano. O sistema concentrado, chamado de austríaco ou europeu continental. E cada um deles vai trazer uma forma e regramento de controle de constitucionalidade pelo poder judiciário. Só que esse é um tema que nós vamos analisar nas nossas próximas aulas. Vamos depois falar do controle difuso e do controle concentrado. Importante, nesse momento, é você saber que esses são os dois momentos ou dois sistemas de controle pelo judiciário. Fechando? Controle repressivo pode ser feito pelos três poderes. Legislativo, executivo e judiciário. Espero que você tenha gostado da aula. Se gostou, curta e compartilhe. E já te convido para a nossa próxima aula, para o nosso próximo encontro, em que a gente vai começar a análise do controle repressivo de constitucionalidade. Ou seja, num primeiro momento, controle difuso e, posteriormente, o controle concentrado. Obrigada pela atenção e até lá!